Carinense, a informação é o foco Mais uma vez, a sessão na Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte acabou mais cedo por falta de quórum O presidente da Câmara, Darlan Lobo, ainda esperou aproximadamente 20 minutos para os vereadores comparecerem O que não aconteceu Com a ausência dos vereadores, um projeto que beneficiaria a região do São Gonçalo foi prejudicado Não entendi, os vereadores estavam na casa, tinha vários vereadores lá atrás, tinha uns 4 vereadores lá atrás Onde na bancada só tinha 10, com isso não poderia nem ser aberta a sessão Comecei a abertura da sessão, quando fomos para a conferência de quórum Não tinha um número suficiente, então o nosso regimento já disse que nós temos que encerrar a sessão E não pudendo continuar os trabalhos Fica prejudicado que nós não temos sessão na próxima terça-feira Tinha o pessoal aqui do governo, do estado e o secretário O ex-vereador Roberto Sampaio, onde usa a tribuna Onde fala de um projeto que tem águas do sertão Onde vai beneficiar algumas comunidades aqui na nossa região Como acho que o Marrocos, São Gonçalo e por ali Então é um projeto muito importante Que era uma oportunidade dos vereadores Ouvir as explicações Entender, fazer suas perguntas Mesmo criando taxa Que vai criar uma taxa para toda a população dos sítios Que tem uma água gratuita Mas era hora de ouvir De alguns que tiver dúvida E ir até a comunidade Saber se a comunidade concorda ou não Para que dê o seu voto consciente nesse projeto Que às vezes quem vem explicar Diz que o projeto é bom E na verdade às vezes a comunidade não quer Então era hora, ficou prejudicado Mas na próxima quinta-feira O secretário Roberto Sampaio Se inscreveu para explicar sobre esse projeto Estamos aqui na Câmara dos Vereadores Para apresentar o programa Águas do Sertão Que é um programa que Através da Secretaria das Cidades O Governo do Estado conseguiu um empréstimo Com um banco alemão Chamado KFW E um empréstimo milionário Para apresentar E Contemplar as comunidades rurais E a comunidade de São Gonçalo Foi contemplada aqui no Juazeiro do Norte Só que tem umas questões Uns requisitos Que o banco exige Que é aprovar o arcabouço jurídico Para que esse projeto chegue aqui Em Juazeiro do Norte Já é a segunda vez que a gente Chega nos vereadores E mais uma vez a gente volta Para casa sem um sim Mas a gente ainda está confiante Que Juazeiro não vai sair Juazeiro não saia desse programa Porque é um programa que vai beneficiar Vai ser um complexo Feito em São Gonçalo E a comunidade está esperando muito Eu arrecadei assinaturas Com cada família da comunidade Inclusive Cachoeirinha Cachoeira Que é vizinho a 100 metros de São Gonçalo Também vai ser contemplado Então assim A gente não queria que esse projeto Se não for aprovado pela Câmara Ele infelizmente vai sair do município de Juazeiro E vai para outro Vem right oh Vem 알as Vem 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 Vem